no tom bruxo, que eu falei, você faz teatro, eu sou de teatro, entendi, entendeu, entendi teatro, mas pô, diminui um pouquinho, falei, tá legal, vamos lá, vamos diminuir, e pronto, papapá, pum, eu não sei porque, sempre quando eu gravo era uma tomada só, acabou, é um take só, e fica tudo certo, graças a Deus, e o chato você tem que repetir aquilo mil vezes, né, chora de novo, agora chora de novo, agora chora de novo, não dá, né, não dá, aí fica difícil, né, e é bem por aí o negócio, então vocês tem que ter o quê? Consciência daquilo que vocês estão fazendo, saber com quem vocês estão lidando, isso é primordial, eu não falei nada bom até agora, mas tá difícil de falar alguma coisa boa, você pode dizer assim, pô, esse cara só fala uma coisa ruim da profissão, mas eu tenho que amedrontar vocês pra você ver que existe o bicho papão, entendeu, não é se deixar levar por qualquer palavrinha, qualquer coisa que se diga, ah, você é linda, claro, você é linda, mas e aí, e o Kiko, né, eu quero saber se você tem talento, não me interessa se você é bonita, se você é feia, eu quero saber se você tem talento, e se você realmente pode compor aquele personagem que eu quero pra aquele determinado trabalho, ponto, vai dar o tiro certo, tá aí, bonita a gente fica depois, nossa senhora da plástica, ah, resolve aqui, estica aqui, estica ali, entendeu, tira uma unha encravada, fica tudo legal, coloca a barriga, bota uma franjinha, então, pode acontecer isso, mas tem que ter o quê? Quê, quê, é dinheiro, e dinheiro, pra ter dinheiro tem que ter o quê? Trabalho, e é bem por aí as coisas, entendeu? Bom, já falei dessa diferença, de uma coisa da outra, pra vocês entenderem, como se comportar dentro de um set de gravação, como você tem que se comportar, chegar no horário, ficar na sua, malandramente, espertamente, quem te chamou pra fazer aquele trabalho, e você chega na produção e fala, bom dia, ó, já tô aqui, tá? Fica lá na sua, educadamente, aguarda, vai ter muita gente que vai, sabe, tipo, produtores, né, que...